Um cavaleiro é acusado de um crime que não cometeu, e a única pessoa que pode ajudá-lo a provar a sua inocência é Nimona. Uma adolescente que muda de forma, também pode ser um monstro, ele jurou o matar. Eu sou a Bárbara Antônia, e vem comigo saber tudo o que eu achei dessa animação. Nimona é a nova animação da Netflix, originalmente uma produção da Blue Sky, subsidiária da Fox, a qual foi adquirida pela Disney, fechou não só o estúdio, mas cancelou várias animações que já estavam em andamento, quase finalizados, igual Nimona. O filme encontrou celular na Netflix, com isso tivemos uma grata surpresa. Uma animação que não é só muito criativa, mas corajosa, cheia de inclusão e representatividade. Achei dois pontos principais da animação muito legais, que é a atmosfera do filme é muito interessante, porque ela se passa em uma atmosfera, em uma era medieval futurística. Nós vemos costumes, tradições, né, cavaleiro, rainha, nós vemos várias tradições medievais sendo implementadas num futuro. Carros voadores, smartphones, tecnologia, armas poderosas. Essa mescla temporais fica muito legal e funciona de maneira única em uma animação. E a estética de Nimona é muito legal, é muito bonita. Ela traz essa brincadeira de cores muito interessante. Nimona aqui representada com cores quentes, vermelho, forte, da natureza dela. E do outro lado, o cavaleiro, representado aqui por cores totalmente pretas, menosprezado, agora tratado como um vilão. Eu assisti dublado esse filme. A animação eu gosto muito de assistir dublado. Depois eu vou dar uma chance de assistir legendado na língua original, que quem dá voz a ela é a Chloe Moretz. Então eu vou dar uma chancinha só, porque eu gosto da atriz. Nimona cruza o caminho do cavaleiro Balista, depois de acusar de um crime, matar a rainha injustamente. Ela se apresenta como, né, o poder ajudante dele. Não só para vingar ele, mas também para ajudar a solucionar todo o mistério. Com isso, a gente vê a relação dos dois cada vez mais profunda. A descobrir esses mistérios juntos, como amigos. E é uma relação muito bonita de ser vista. Esse é um filme, não só muito divertido, mas essencial para trazer todos os espectadores. Podem ver o filme, refletirem sobre suas ações, para tornar o mundo com mais amor e mais tolerância. Nimona é um metamor. Ela consegue, né, transformar em um rato, em um renasferonte. Ela consegue transformar no próprio Balista. Ela consegue transformar em vários seres, na hora que ela quiser. E Nimona não é uma animação só para crianças. Justamente isso, ela traz um viés por trás de representatividade. Desde o início, né, nós já vemos o casal. Um casal gay. É sim mostrado no filme abertamente, explicitamente. Né, eles seguram a mão. Eles têm uma relação de namorados. Talvez por isso até que a Disney cancelou. Infelizmente, não vejo a Disney assumindo algumas representações tão necessárias hoje em dia. A Netflix, por exemplo, ela às vezes tem um pontinho que eu acho que é um pouco chato. Que é toda a história ter que ter alguma insinuação, né, de representatividade em si. Isso eu acho que deixa a representatividade tão vazia, né, só por ter uma representatividade ali por si só. Só que isso não acontece em Nimona. É muito pelo contrário. A representação aqui de uma transa, o queer, não fica forçado. Fica sutil, não é a história principal. A história principal é sobre o amor, é sobre o perdão, é sobre a aceitação do outro, do diferente. E isso fala muito no filme, sabe? É até interessante a gente ver essa brincadeira no filme do universo que cerca Nimona. Que a gente tem a era medieval e a gente tem o futurístico aqui. Os dois trabalhando juntos é justamente isso. Às vezes na nossa sociedade avança tanto a tecnologia, avança tanto, né, os meios de comunicação, a ciência. Vai avançando tudo. Só que alguns costumes nossos ficam tão arcaicos, ficam tão presos no passado, cheio de preconceito, cheio de discriminação, cheio de raízes que não cabem mais no nosso mundo. Nimona entra aqui para as melhores animações da Netflix junto com Love, Death and Robot, Arkane, Klaus e agora Nimona. Vale ressaltar aqui que Nimona é baseado num livro, numa história em quadrinhos. Só que é realmente só baseado aqui, tá? Não é uma adaptação. É baseado. Tem uma história em quadrinhos chamada Nimona. Algumas coisas da história são parecidas, né? O linear da história é parecido. Muito do viés aqui não tem. Foi criado propriamente para essa produção. O que a torna tão única. Trabalhando a honra, a lealdade, a desconstrução do herói e a desconstrução dos vilões. É uma história divertida. Tem seus momentos de ação, aventura. E muito, muito significativa. Além da personagem principal ser super divertida, com humores tão ácidos, irônicos. E ao mesmo tempo se sentir tão frágil. Ela precisa de um momento de acolhimento ali do Balister que se torna um amigo dela. Nos mostra que não importa quão dura a pessoa seja, quão forte que a pessoa possa mostrar, né? Nós precisamos dessa relação um com o outro. Nós precisamos sim de amigos. Nós precisamos de alguém que confie no nosso ser mais íntimo. Tem uma parte quando o Balister fala com ela. Ah, o que acontece se você ficar só uma menina, né? De verdade. O que acontece se você se conter? Só para a sociedade aceitar ela, né? E não ficar com medo do monstro. Ela fala, eu não morro. Mas com certeza eu não vivo. A história acaba com uma alegoria da vivência de uma pessoa trans. Desde a felicidade do acolhimento até a dor da discriminação. E uma das cenas finais que a Mona vai para cometer, né? Um ato de suicídio ali. De autodestruição. Por já não aguentar mais as pressões da sociedade. Ela se liberta como um monstro. E, né? Vai se destruir. E o Balister pede perdão para ela. Não deixa ela cometer, né? Esse ato. E fala, eu vejo você. E você não está sozinha. É tão importante isso. É tão importante a gente ser visto pelo outro. Independente de quem você seja. Isso é lindo. Ah, esse filme é maravilhoso. Eu dei nota 9 para a Nimona. Eu achei a animação muito linda. Esteticamente. Na história, na narrativa, nos personagens. Talvez se ficasse um pouquinho mais longo. Eu acho que agora é um pouquinho mais longo. Porque o filme é curto. É uma hora e vinte e quatro. Uma hora e trinta. Então, é um filme curto. É um filme curto. É uma animação curta. Que você fica querendo mais, né? Principalmente a interação da Nimona com o Balister. Uma hora que tem a continuação dessa animação. Que foi muito bem. Uma hora que eles sabem aproveitar essa narrativa. Essa história. E continue, né? Com o peso tão forte que é. A representatividade. A aceitação do outro. Bom, pessoal. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vá lá assistir o filme. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, tá bom? Já deixa aí a chuva de like. E beijos. Até o próximo vídeo.